A situação tá complicada. Por que, Aloares? O gás de cozinha, aquele 13 quilos, sofreu o quarto reajuste de 2021. Na revendedora tá saindo a 90 reais, tá chegando na mão do consumidor a 105 reais. Você calcula isso pra uma família que tem 7, 8, 10 pessoas, que precisa cozinhar no mínimo 4 vezes ao dia, usar o fogão. Como é que tá ficando essa situação pro consumidor final? Não tá fácil. Agora, imagina quem é, quem trabalha em restaurante, quem tem restaurante, que o gás é nem de 13 quilos, é 190 quilos. O preço é muito maior e a pessoa pode tá pagando aí, Aloares, até 10 mil reais por mês só de gás. Aumentar a alimentação, aumentar o preço do prato fica pior, porque o povo não quer pagar, porque acha que tá caro e com razão também. Ou seja, tá todo mundo com razão, menos quem é que tá aumentando esse preço, né gente? Porque desse jeito não dá não. Mas pra gente entender a situação do pessoal de restaurante, ao nosso lado tá a Gleice, que está nos recebendo aqui no restaurante dela. Muito obrigada por nos receber aqui. A situação pra vocês também não tá legal, né Gleice? Boa tarde. Boa tarde. Não, não tá fácil, até porque a gente aqui usa bastante o gás, né? Sem ele não tem como a gente trabalhar. E já é o quarto reajuste dentro de quatro meses. Nós temos feito tudo pra poder segurar o valor da refeição, mas tá difícil. E agora a gente vai ter que reajustar, não tem como. Você sentiu então esse reajuste, esses quatro reajustes pesaram pra você? Muito, pesou demais. Olha só, Aloares, a situação é tão complicada que ela tava falando que agora, por sorte, por um lado, tá tendo a pandemia. Caiu bastante as vendas, né? Por motivos óbvios, mas mesmo assim, tá chegando a pagar oito mil por mês. Isso. Se a gente estivesse hoje no movimento normal, a gente estaria aí consumindo quatro botijões mesmo. Então a gente estaria pagando nessa faixa de oito mil reais, dez mil de gás. Então atualmente o produto está com média aí de oitenta e cinco reais, um aumento de vinte reais em três meses. Representando aí, Aloares, uma evolução de trinta vírgula sete por cento. Com o novo reajuste previsto aí pros próximos dias, o gás de cozinha vai atingir aí trinta e oito vírgula quarenta e seis por cento em apenas poucos meses, poucos dias aí, né? É ou seja, a promessa então que chega até o fim do ano. Se não mudar as coisas, pode piorar bastante, né? Com certeza, mesmo a gente hoje, nós estamos buscando a sobrevivência e com todos esses reajustes isso dificulta até essa sobrevivência. Não, e detalhe, aumentar a comida nem pensar o preço, né? Não, porque é um momento difícil, né? A gente tá num momento de pandemia, de crise financeira no Brasil todo, então é inviável. É inviável, mas como é que faz? Tem que comer. Domingo agora é dia das mães. Os filhos, os que moram próximo à mãe, vão querer ficar perto dela, mas quem vai pagar esse gás? Porque a pessoa não entende que o preço do gás vai na comida. E eu tô morrendo de fome já, Aloares, nesse restaurante cheiroso, não tem noção.